Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus favoritos do mês de setembro. Sim, eu sei que faltam três meses pra acabar o ano e aí a Michele inventa de começar uma série de favoritos do mês aqui no canal, mas eu acho que tudo bem, né? Isso aqui é mais um teste, eu quero ver se vocês gostam desse tipo de vídeo, então se você gosta já não esquece de deixar o seu like, porque pelos likes, além de me ajudar com o crescimento do canal, eu também entendo se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não, então é muito, muito importante que você deixe o seu like agora, caso você goste de assistir favoritos do mês em outros canais e também queira saber quais são os meus favoritos todos os meses. Vou logo avisando que sim, os favoritos são bem aleatórios, então pode ser que esse mês eu mostre um produto de beleza favoritado e mês que vem não, porque talvez eu não teste nenhum novo produto de beleza no próximo mês. Então eu quero ser o mais transparente possível e não só ficar colocando um produto aqui e chamando ele de favorito só porque tem essa categoria, mas sim porque é o meu favorito. Então se um dia eu vim com algo muito esquisito, mas que eu realmente gostei de usar ou comer ou fazer, naquele mês vocês podem entender que é algo que realmente eu gostei e por isso que eu tô mostrando, senão, caso contrário, não estaria, ok? Vamos começar. O primeiro tópico é música e eu vou logo falando que se você tem Spotify, conta no Spotify e ainda não segue a minha playlist, você tá perdendo. Tem mais de 60 músicas e eu tô sempre adicionando, faz um tempinho que eu não adicionava, agora eu coloquei umas músicas novas, então tem muita música legal e cara, é muito difícil pra mim escolher uma música. Eu não sou dessas de ficar procurando música e banda nova, claro, eu ouço o que tá tocando agora, os funk, o pop, porque eu também discoteco numa balada, mas não que essas sejam as minhas músicas favoritas. Eu tenho algumas músicas que são um pouco mais antigas, às vezes é só uma música de um cantor, outra de outro e eu gosto, então eu vou adicionando tudo nessa playlist e se você quiser conferir, ouvir e seguir a playlist, o link tá aqui na descrição. Tem muita gente que me manda print ouvindo a playlist, falando que ouve enquanto estuda, enquanto trabalha e que adora, então eu fico muito feliz porque temos bom gosto, né, já que você gosta das músicas que eu ouço, todo mundo tem bom gosto musical aqui. Mas tem uma música da minha playlist, que eu vou até abrir aqui, que eu acho que foi uma das últimas que eu coloquei e eu gosto muito de ouvir ela, ela me passa uma paz, que se chama Dreams da Sarah King. Indo pro próximo favorito, a minha série favorita, que eu assisti as duas temporadas muito rápido e já acabou e eu quero a terceira logo, é Queer Eye, que na verdade não é um seriado, é mais um reality show, mas é da Netflix e são os cinco fabulosos, cinco caras que são gays e que eles tentam transformar a vida de uma pessoa. A maioria das vezes são vidas de homens héteros, mas já teve trans, já teve homens gays, já teve uma senhora participando também e eles meio que utilizam os seus dons, cada um tem um dom, cada um se especializou em uma parte, em uma profissão, pra mudar a vida dessa pessoa de alguma forma. Então um cuida da parte da beleza, do fashion, do cabelo, enfim. Outro cuida da parte fashion, que é tipo roupa, como ele se veste, como ele se comporta, óculos, forma os acessórios que ele deveria usar, enfim. O terceiro é um cozinheiro e também especialista em drinks e tal, essa parte mais de comidas e vinhos e drinks que eles chamam. O quarto é como se fosse um psicólogo, então ele meio que tenta entender por que que você tá tendo esses problemas, esses struggles da vida, né? Tipo, vamos tentar entender o que que tá acontecendo, seu cenário atual, como a gente pode mudar isso, adicionar metas, enfim. Ele é muito legal também, eu sigo ele no Instagram, tem vários conselhos, acho muito mara. E o quinto, ele é um arquiteto, então ele cuida dessa parte de design, de arquitetura, da casa, da pessoa, do jardim, então é uma reconstrução assim, uma mudança, tipo, em todas as áreas da pessoa e é muito legal acompanhar isso, eu choro em todo episódio, então fica aí a dica pra vocês assistirem, é muito legal e é muito gostoso você ver, ouvir os conselhos que tem pra dar pra aquelas pessoas, às vezes você nota algumas pessoas, algumas coisas que essas pessoas sentem ou passam e são parecidas do que você sente ou que o seu amigo sente ou pessoas próximas a você sentem e aí você sabe mais ou menos entender melhor e tem uma empatia maior por essas pessoas. Então eu acho que é um reality muito do bem, assim, é muito legal, então vale a pena você assistir. Comida! Comida que eu mais comi, com certeza, em setembro, principalmente na minha viagem pra Buenos Aires, foi a quinoa bowl, que é um bowl, pra quem não sabe, bowl, aquelas cumbuquinhas, baciazinhas pequenas, com quinoa e muitos vegetais, então sempre tem uma proteína vegetal, pode ter um espinafre, pode ter um cogumelo, um tofu, um tempeh, sei lá, alguma coisa e saladas, folhas, grãos, sementes e um molho delicioso, pode ser ramos, pode ser tahini, pode ser um molho especial e é uma delícia, enche super, deixa a nossa barriguinha muito feliz e é super saudável, sério, eu tô amando, fazendo de vez em quando em casa e foi uma das coisas que eu mais gostei de comer este mês. Se eu encontrar uma receita legal, eu coloco aqui na descrição também, então depois dá uma olhada na descrição, porque o que eu for falando eu vou deixando aqui embaixo pra vocês verem, tá bom? Um produto de pele, e esse aqui eu vou mostrar esse mês, porque eu realmente tô gostando, tô usando, que é esse creme hidratante da The Body Shop de vitamina E, eu comentei sobre ele já nos stories e ele é muito, muito, muito bom. Ele é em gel, então ele é maravilhoso pra quem tem pele oleosa, sabe? Ele tem uma consistência gel, ó, que se espalha super fácil, passa no rosto, passa no pescoço, no colo e eu passo todas as noites antes de dormir e eu acordo com a minha pele transformada, sério, isso aqui é maravilhoso. Na verdade, The Body Shop tem toda uma linha de vitamina E, então tem esse hidratante facial que é maravilhoso e é bom pra peles normais e oleosas, então se você tem uma pele parecida com a minha que tem acne e tal, eu indico muito isso daqui pra você passar. Depois que lavar o rosto à noite, passa esse pra dormir e a tua pele vai acordar veludada. Você vai lavar o rosto de manhã e vai ficar tipo, meu Deus, o que aconteceu com a minha pele? É maravilhoso, sério, muito bom. E vitamina E, bom também pra combater os radicais livres e pra trazer mais elasticidade pra pele, pra deixar um glow, uma coisa viçosa, assim, bonita. Então eu tô gostando muito desse hidratante. Eu vou deixar o link com ele aqui, que você pode comprar online pelo site da The Body Shop ou também numa loja da The Body Shop aí mais perto de você. Eu gostei muito e indico bastante. O meu rolê favorito de setembro foi, com certeza, a viagem pra Buenos Aires. Puta, que cidade legal, meu. Sério, muito legal. Eu tô falando pra todos os meus amigos que é como se fosse uma São Paulo melhorada, porque a gente andou à noite lá e não teve medo, sabe? Como o receio que eu tenho em andar em São Paulo, por exemplo. Tem muitos bares, tem muito restaurante, tem muito museu, tem muitos parques. Eu fiz vários vlogs sobre essa viagem. Então vai lá dar uma conferida se você ainda não viu. Foi uma viagem incrível. Eu não vejo a hora de voltar pra Buenos Aires e ficar, tipo, só observando as pessoas na rua, me sentir mais em uma local, assim, visitar mais restaurantes e comer pra caramba. Sério, rolê melhor de setembro foi, com certeza, a viagem pra Buenos Aires. Um aplicativo que eu tô usando muito, eu já comentei com vocês algumas vezes, é, claro, o Cambly, que é aquele aplicativo que eu uso pra praticar inglês. Então eu tô fazendo três aulas por semana de 30 minutos de conversação com um professor de qualquer lugar do mundo. Pode ser da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, mas ele vai falar inglês com você. E aí você pode praticar a conversação, aprender coisas novas. Você pode falar pra ele, tipo, ah, eu quero aprender mais da gramática. Ah, não, eu tô estudando pro TOEFL, o que que eu preciso saber? Ah, não, eu só quero botar a conversa fora pra treinar a minha conversação. Ah, não, eu tenho uma reunião, acabou a bateria, mas a gente segue na fé, vai dar tudo certo. O que eu tava falando do Cambly? Então, vai que você tem uma reunião e você quer treinar com o professor antes, falar o que você tá pensando em falar, pra ele ver se você tá certo naquilo, nas conjugações, nos verbos, na gramática que você tá usando, enfim. O Cambly é maravilhoso, eu tô me sentindo muito mais preparada pra falar inglês com as pessoas, não só durante viagem, que é, tipo, uma, duas vezes no ano. Então, eu tô treinando ele sempre pra colocar o inglês mais ainda, cada vez mais na minha vida, pra que eu possa pular pra uma terceira língua, que eu quero aprender italiano, francês, espanhol ainda. Então, eu quero, sim, ser fluente em todas. Então, eu acho que eu preciso dessa fluência do inglês, eu preciso pensar em inglês, assim como eu penso em português, e me sentir confiante, pra que eu possa pular pra uma terceira língua. Então, é meio que por isso que eu continuo fazendo, e eu adoro. Indico pra você, se você quiser, também o link tá na descrição. Agora, a minha peça do guarda-roupa favorita nesse mês foi, com certeza, a bendita da calça mostarda, da Yukon, que eu já usei algumas vezes, eu vou deixar aqui do lado. Eu usei muito em Buenos Aires também, eu adoro essa calça, ela é maravilhosa. Eu uso tamanho P, então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link dela na descrição, se eu encontrar, e daí, se você achar que tem o corpo parecido com o meu, pode comprar P, também tem PP. Eu uso 38 na calça jeans, e eu tenho um quadril bem largo, e mesmo assim, eu tô usando o P da Yukon, e eu achei ela muito boa, ela tem um elástico aqui. O único problema dela é que ela amassa muito fácil, e ela é muito confortável, e minha peça favorita do mês. Continuando nesse negócio de peças e roupas, e vamos pro sapato. Eu tenho um sapato que é o meu queridinho, que eu acho que vai ser meu queridinho do verão inteiro, e eu tô vendo eu acabando com ele, com solado, com tudo. Eu já tinha um sapato preto, assim, de tiras, só que era da H&M, e provavelmente vocês devem ter me visto em vlogs antigos com ele no pé, porque eu tinha comprado ele lá nos Estados Unidos. Mas agora, esse daqui é a papete Ryder, da Melissa, com a Ryder, uma colaboração. E sério, é um... o que eu posso falar dessa papete? É aquela papete que a gente tinha quando era pequeno. Ela tem velcro, eu vou mostrar melhor aqui pra vocês, ó. Ela é super confortável, talvez você não ache a coisa mais bonita do mundo, eu acho, tem outras cores também. E ela é muito confortável, parece que você tá, tipo, desfilando de papete mesmo por aí. E aí tem esse velcro aqui, tem esse velcro aqui, eu tô usando ela todos os dias, com meia, sem meia, do jeito que eu quiser, porque eu acho que, né, a vida é minha. Eu gosto porque ela é larga, e o meu pé é largo, então eu me senti muito confortável, eu usei horrores em Buenos Aires pra, tipo, andar 15 quilômetros, não doeu nada. E ela é muito boa, adoro essa papete, é com certeza uma das coisas favoritas do mês. E o último favorito do mês é o meu momento favorito do mês. E eu não poderia deixar de falar do meu final de semana na praia com a Bruna. Saiu um vlog lindo sobre o nosso final de semana na praia, a gente alugou uma casa no Airbnb, e era a casa, tipo, sensacional, tinha muita coisa gostosa pra fazer, tinha rede pra ficar, e treinei muito a minha aquarela, e lembro do mar e as ondas, e, sério, estar na praia, ver o mar, me traz uma energia, me renova de um jeito que eu acho que deve renovar todo mundo, assim, eu acho que essa proximidade da gente com a natureza, ela deve existir o máximo de vezes que a gente conseguir. Eu sei que tem muita gente que tem a oportunidade de morar na praia, ou pelo menos próximo da praia, e não tem uma rotina tão agitada quanto a minha, por exemplo, que eu vou, sei lá, uma, duas vezes por ano pra praia, mas eu sinto que eu preciso ir mais vezes, nem que seja só pra ver o mar, sabe? Pra ouvir o barulho das ondas, me traz uma paz que vocês não têm noção, então, provavelmente foi... Provavelmente não, foi com certeza o meu momento favorito do mês, e não vejo a hora de voltar pra praia. Agora tá esquentando, né? Então, quem sabe, teremos mais vlogs na praia. Agora é a tua vez, comenta aqui embaixo quais são os seus favoritos do mês, qual é a sua música favorita do mês, qual foi a sua comida favorita do mês, ou então qual foi o seu momento favorito do mês. Por favor, comenta porque eu quero saber, pra eu conhecer vocês, vocês sabem tudo da minha vida, eu venho aqui, me abro, falo de tudo, e vocês? Como é que é essa troca? Eu quero saber. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo, se você gostou desse formato, se você quer mais favoritos do mês aqui no canal, se você acha interessante eu compartilhar essas coisas aleatórias com vocês, e também não esquece de se inscrever se você ainda não tá inscrito. Se você já é um inscrito antigo, se você já tá aqui há muito tempo, te dou uma tarefa da amizade. Mandar o canal pra alguém e pedir pra essa pessoa se inscrever pra gente chegar logo a 250 mil inscritos. Falta tipo 10 mil pessoas, eu sei que é bastante, mas se cada um ajudar, já vai fazer uma diferença, não é? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho